Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal que carrega tudo do camarim. Vamos acompanhar o vídeo? Fim de gravação do Aposta. Não tá mais mostrando. Falaram que eu podia pegar algumas coisinhas pra levar embora. Posso levar algumas coisas embora, né? Então tá bom. Então tá bom, depois não fala que eu... Vou levar tudo isso aqui embora, porque eu tenho fome mais tarde. Só fome de tirar foto. Eu vou tirar foto com essa maravilhosa e vou levar tudo isso aqui embora, viu Guaraná Antártica? Vocês não querem nada não. Vai, gata. Eu tô indo embora com o baguete, os Guaraná Antártica aqui. Tchau, obrigada. Vamos embora. Calma, Kate, vamos. Meu prato é o menor. 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 Girou e dobrou Acho que eu fiz muito tempo É, girou Fica mais um pouquinho perto dela Isso Ação Girou, dobrou Chegou o Double AG O novo jogo do Aposta Ganha Beleza Passada com ela Gostaram? Deixem aí nos comentários Se quiser compartilhar tudo o que rouba Se inscrever aqui no canal Deixar seu like Até o próximo vídeo, pessoal